Bom dia, então a aula que seria hoje, a princípio, naquele cronograma, a gente tinha pensado em fazer, eu tinha pensado em fazer Chile e Brasil numa mesma aula, né, mas não foi o caso, porque a gente vai tomar bastante tempo, eu imagino, com Chile e depois mais tempo ainda com o Brasil, tá? Então resolvi separar, mas sem mexer no cronograma, de forma que as aulas previstas vão seguir nos mesmos dias, tá? Então a próxima aula é Brasil e daí na seguinte eu condensei Guerra às Drogas e Plano Colômbia, que inclusive tem, né, obviamente tudo a ver, então vai ser feito dessa maneira, tá? E então hoje a gente vai tratar de Chile, intervenção dos Estados Unidos, apoio do governo estadunidense no golpe que destituiu a Lende, lembrando que a própria Elaine já mandou mensagem lá no Moodle falando, né, lembrando que esse ano se faz 50 anos do golpe, então é uma data muito simbólica, assim, né, meio século de um golpe extremamente violento que destituiu, né, um governo democraticamente eleito, que foi o de Salvador a Lende, com todo o simbolismo empregado naquele governo da Unidade Popular, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então do Chile, começo com as minhas citações, não as minhas, né, mas trazendo essas citações, né, e essa é genial, do secretário de Estado, Harry Kissinger, que foi, o Harry Kissinger foi, assim, junto com o Nixon, figuras centrais, né, no apoio e no papel do governo estadunidense ao 11 de setembro chileno. E ele diz pro Augusto Pinochet, logo após o golpe, você desempenhou um grande serviço pro Ocidente retirando a Lende, nós somos simpáticos com o que você está tentando fazer aqui e nós queremos ajudar. Vamos falar então um pouquinho do, da eleição que coloca a Lende na presidência, tá? A eleição de 1970. Lembrando que o Alende toma posse em novembro de 1970, tá? E é destituído, é dado o golpe em 11 de setembro de 1973. Então ele fica menos de três anos, efetivamente, né? Lembrando que o Chile tinha uma tradição democrática, tá? Na realidade, assim, em quase 150 anos de tradição democrática com alguns hiatos, alguns períodos ali de regime militar relativamente curtos, comparando, né, com outros países, o próprio Brasil. E desde 1932, de fato, não havia, não tinha tido golpes nesse sentido, tá? A presidência onde se dá a eleição de 1970 foi a presidência do Eduardo Frei, do Partido Nacional, que contou com o apoio dos Estados Unidos, tá? Durante a eleição dele, durante a presidência dele, e que vai contar com apoio dos Estados Unidos e com, na realidade, uma demanda dos Estados Unidos para que o Frei atuasse nessa eleição de 1970. Como a gente já vai ver, tá? Essa eleição de 1970, então, a gente vai ter três grandes partidos ali disputando a democracia cristã, o Partido Nacional, né, o Partido do Eduardo Frei, com o Alessandri, e a Unidade Popular, que era um conglomerado, né, de vários partidos e movimentos que se organizaram e escolheram Salvador Allende como seu candidato. Então, a gente está falando do Partido Comunista, do Partido Socialista, do Partido Radical, do Social Democrata, do Movimento de Ação Popular Unitário, Mapu, e da Ação Popular Independente. Aqui eu coloquei para vocês, e desculpa se alguma palavra, enfim, não está muito bem, não está muito de acordo, mas a tradução fui eu que fiz, de algumas partes que eu acho bem emblemáticas, tá, do programa da Unidade Popular, que eles lançam em 1969, e logo depois lançam o Salvador Allende como seu candidato. E eu acho interessante a gente ver, porque já no seu programa, a Unidade Popular foi extremamente clara, né, e determinada a sustentar determinados pilares ali, tá, que iriam dirigir, então, a sua campanha e, posteriormente, o governo do Allende. O primeiro ponto ali, destacado pelo programa, é que eles vão dizer, bom, o Chile vive uma crise profunda, né, crise econômica, social, pobreza generalizada, adiamento de toda a ordem, que sofrem os trabalhadores, campesinos, demais camadas exploradas. E daí eles vão dizer, olha, o que fracassou no Chile é um sistema que não corresponde às necessidades do nosso tempo. O Chile é um país capitalista, dependente do imperialismo, dominado por setores da burguesia, estruturalmente ligados ao capital estrangeiro, que não podem resolver os problemas fundamentais do país, que se deriva justamente de seus privilégios de classe, aos que eles jamais vão renunciar voluntariamente. Mas ainda, como consequência mesmo, ao desenvolvimento do capitalismo mundial, a entrega da burguesia monopolista nacional ao imperialismo aumenta progressivamente. Seu papel de sócio menor do capital estrangeiro. Para uns poucos, vender diariamente pedaços do Chile é um grande negócio. E eu trouxe alguns desses pontos para vocês verem, assim, a firmeza, já no programa, né, da unidade popular. O ponto 4, depois, eles vão dizer, olha, exploração imperialista, inclusive, trazendo, né, esse léxico, esses conceitos que a gente deixou de usar. Eles vão dizer, como imperialismo. A exploração imperialista das economias atrasadas se efetua de muitas maneiras. Através dos investimentos nas minas, como cobre, né, ferro, enfim, e na atividade industrial, bancária e comercial, mediante controle tecnológico, que nos obriga a pagar altíssimas somas em equipamentos, licenças e patentes. Isso é essencial, porque o Chile estava endividado, nesse momento, de tanto recorrer aos Estados Unidos, não só para compra de maquinário, de licenças, de pessoal para treinamento nessas máquinas, porque não basta só comprar a máquina, né, você precisa comprar a máquina e pedir que alguém venha, instale a máquina, treine chilenos. E, além disso, a gente tem uma classe burguesa ali, que se acostumou a importar produtos dos Estados Unidos. Mediante controle tecnológico, que nos obriga a pagar altíssimas somas em equipamentos, licenças e patentes, dos empréstimos norte-americanos em condições que nos impõem gastar nos Estados Unidos, e com a obrigação adicional de transportar em barcos norte-americanos os produtos comprados. Então, assim, ok, os Estados Unidos dão empréstimos, justamente para que o Chile possa comprar esses equipamentos dos Estados Unidos, cuja licença, patente, é dos Estados Unidos, cujo treinamento vai ser feito por estadunidenses e cujo transporte, inclusive, vai ser feito pelos Estados Unidos. Do Chile, o imperialismo tem arrancado recursos equivalentes ao dobro do capital instalado em nosso país. E aqui, eu não trouxe para vocês, mas aqui, inclusive, eles dão dados. Eles dizem, olha, os Estados Unidos, especificamente, investiu tanto e conseguiu de lucro mais que o dobro. Os monopólios norte-americanos com a complicidade dos governos burgueses chilenos. E daí a importância, mais uma vez, assim, que eu comentei lá na primeira aula que a gente teve, da gente analisar também as classes burguesas locais, nacionais, porque esses golpes, essas intervenções, a gente fala intervenções dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, é uma intervenção de uma classe estadunidense, obviamente. Mas não é feito, assim, de uma maneira completamente alheia aos interesses de uma classe dominante nacional. Pelo contrário, existe uma relação ali de sincronia. Então, assim, aqui, nesse curso, a gente está vendo o papel dessa classe estadunidense. A gente não está, de fato, analisando, por falta de tempo, claro, o papel dessas classes nacionais burguesas, que atuam tanto quanto para a instalação desses golpes. Bom, e daí eles vão colocar, então, os monopólios norte-americanos, com a complicidade dos governos burgueses, conseguiram apoderar-se de quase todo o nosso cobre, ferro e salitre. Controlam o comércio exterior e ditam a política econômica por intermédio do FMI e outros organismos. Dominam importantes ramos industriais e de serviços. Gostam de estatutos privilegiados enquanto impõem a desvalorização monetária, a redução de salários e distorcem a atividade agrícola, pela qual o excedente, pela via do excedente agropecuário. E aqui é importante porque, assim, primeiro, eles estão nomeando, é Estados Unidos, tá? Tem monopólio, inclusive, das riquezas mais preciosas ali do Chile, como é o caso do cobre. Em segundo lugar, eles não estão pagando os impostos devidos. E sequer investindo parte desses recursos no Chile. Investindo em melhores salários, em melhores condições, para quem, justamente, está trabalhando ali. Isso depois vai ser importante quando o Allende for nacionalizar algumas dessas empresas. Intervém também na educação, na cultura e nos meios de comunicação. Valendo-se de convênios militares e políticos, tratam de penetrar nas forças armadas. E penetraram nas forças armadas e financiaram as forças armadas. E também na educação, com convênios, com bolsas. Não à toa, quando o Pinochet toma o poder, ele vai chamar uma equipe, que vai ser chamada, né, dos Chicago Boys. Justamente por conta dessa interação com universidades nos Estados Unidos, em específico a Universidade de Chicago, com Milton Friedman. Bom, por fim, o último ponto, que é o último ponto, efetivamente, do programa da Unidade Popular. Eles dizem que a única alternativa verdadeiramente popular e, portanto, a tarefa fundamental que o governo do povo tem ante si é acabar com o domínio dos imperialistas, dos monopólios, da oligarquia de proprietários de terras e iniciar a construção do socialismo no Chile. Isso aí está no programa político da Unidade Popular. E foi com esse programa que ele ganhou, que ele venceu. Os imperialistas e as classes dominantes do país combateram a unidade popular e trataram de enganar mais uma vez ao povo. Isso aqui é genial, porque parece, assim, Brasil, né, agora. Dirão que a liberdade está em perigo, que a violência se aposta do país, mas as massas populares acreditam cada vez menos nessas mentiras. E daí, bom, em matéria de estrutura política, o governo popular, né, que é essa proposta da Unidade Popular, vai ter na tarefa de preservar e efetivar ainda mais, né, os direitos democráticos, as conquistas dos trabalhadores e transformar as atuais instituições para instaurar um novo Estado onde os trabalhadores e o povo tenham, realmente, né, representação e exercício do poder. Então, assim, eu particularmente não me lembro de ter visto um programa, né, de governo tão explícito como esse, como a Unidade Popular, inclusive nomeando, olha, é imperialismo, papel dos Estados Unidos nisso, nos monopólios, e a necessidade de romper com isso. Bom, já com esse programa da Unidade Popular, e lembrando que o senador Alende era, desculpa, o Salvador Alende era um senador, né, nesse momento, e com a candidatura dele para a Unidade Popular, alça, assim, uma certa preocupação, né, por óbvio, nos Estados Unidos, no governo estadunidense, de que, de fato, a Unidade Popular seja a vencedora nas próximas eleições. Então, o que que eles vão fazer? Bom, vão tomar várias medidas, né, já antes, inclusive, da eleição de 1970, para impedir que o Salvador Alende fosse eleito, tá? Eles vão, primeiro, fazer apoio, né, apoiar, inclusive, financeiramente, claro, os opositores de Alende, o Alessandri, do Partido Nacional, mesmo partido do Frey, totalizando mais de 20 milhões de dólares encaminhados pela CIA. No âmbito do Frey, tá, eles vão, e a gente já vai tratar disso em seguida, mas eles vão pedir ao Frey que tome algumas medidas para impedir que o Salvador Alende seja eleito e, se eleito, tome, né, posse. Recursos encaminhados pelo governo dos Estados Unidos, através da CIA, para organizações da Igreja Católica, contrárias à Alende, tá, e que vão ter uma ramificação ali também dentro da democracia cristã. A CIA entrega 250 mil dólares para a Embaixada dos Estados Unidos, em Santiago, para retirar um general específico, que é o René Schneider, que era um general constitucionalista, leal a Alende, tá, e que vai ser assassinado posteriormente, a gente já vai falar sobre isso. Durante os primeiros dois anos do governo Alende, as Forças Armadas receberam nos Estados Unidos 45 milhões de dólares de ajuda militar, isso equivale a um terço, mais de um terço, do total de ajuda militar nos 20 anos anteriores, tá. E durante os três anos da Unidade Popular, esse Instituto Americano para o Sindicalismo Livre, que é um instituto, parte do NED, que atua nos sindicatos, tá, e que aqui no Brasil também atuou muito, levando, inclusive, líderes sindicais para os Estados Unidos, para isso tem um livro bem interessante da Larissa Corrêa, que se chama Dizem que Voltei Americanizado, sobre o Brasil, no caso, né. E ele vai orientar, então, o seu trabalho justamente para cooptar, né, e para treinar lideranças e dirigentes patronais, tá. Em abril de 1973, então, no ano do golpe, só para vocês terem uma ideia, 108 dirigentes, tá, principalmente dirigentes no âmbito dos transportes, que vão ter um papel essencial ali nas greves, tá, são treinados nos Estados Unidos. Bom, é... Três anos antes, dia 11 de setembro de 73, no dia 9 de setembro de 1970, a CIA já inicia, formalmente, conversas, tá, com militares chilenos sobre uma possibilidade de golpe militar. Então, assim, prevendo que o Salvador Allende vai ser empossado, fazemos o quê? Já vamos pensar num golpe militar. Entraram em contato com uma alta cúpula militar, que, inclusive, foi... contatos e nomes, né, repassados pela Embaixada dos Estados Unidos em Santiago. Nessa cúpula, o general René Schneider, esse constitucionalista, vejam, ele não é um general, assim, que a gente possa dizer que fazia parte da unidade popular, que, né, enfim... Não, ele era constitucionalista, tá, ele acreditava que se precisava manter a Constituição, é isso, né, e, portanto, foi contra qualquer tentativa de golpe. Ele é contra, então, essa... essa tentativa de organização de um golpe que foi nesse momento, né, que teve um papel ali da CIA com esse... com essa cúpula militar, tá? A CIA, então, vai tratar com uma outra pessoa, já que o Schneider não vai apoiar, a CIA vai tratar com um general aposentado do exército, o Roberto Viau. O Alende, no seu discurso inaugural, vai... chega a dizer, tá, que... o sacrifício do Schneider, tá, lembrando que agora o Schneider é contra o golpe, então, meio que desestruturou ali, né, a... a organização que a CIA tinha nesse momento e depois vai ser assassinado. O Alende vai dizer que o sacrifício do Schneider, evitou uma guerra civil, tá? Isso ele vai dizer no discurso dele em 1970. Bom, o Salvador Alende ganha, então, né, em 1970, e vai instaurar o que ele vai chamar de via chilena do socialismo. Isso é muito importante, porque, ao contrário, né, dos outros movimentos socialistas que a gente viu, inclusive aqui na sala de aula até então, esse não foi um movimento de tomada de poder pelas armas ou, né, de revolução no sentido que perpassa as instituições democráticas, né, então, assim, o Salvador Alende, ele alça, ele toma o poder, ele é empossado depois de uma eleição, onde ele é democraticamente eleito para implementar aquele projeto da Unidade Popular, tá? Então, essa era a via chilena para o socialismo, né, ou seja, é a construção do socialismo por vias democráticas, né, por um candidato democraticamente eleito que vai implementar aquele programa de governo que previa a implementação do socialismo, tá? Progressivamente, então, desde a criação de juntas comunais, de organizações em bairros, até chegar, né, no Estado, no governo, de forma que os interesses de todos os trabalhadores, campesinos, enfim, estivessem sendo representados desde essas organizações mais micro, né, até lá em cima, tá? Então, através de partidos, de sindicatos. Óbvio que isso gera ainda mais desconforto e medo ao governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque agora a gente está falando de uma liderança que foi eleita e que vai implementar esse socialismo, esse governo socialista. Então, assim, eles sequer podem dizer vamos levar a democracia e a liberdade para o Chile. Bom, a democracia está instaurada, inclusive, existe uma tradição democrática no Chile, né, agora, no caso do Chile, o uso da democracia não cola, tá? Então, assim, a ameaça, ela é muito maior aqui, no caso do Chile, para os Estados Unidos, tá? O Henry Kissinger vai, chega a dizer que o Chile coloca em perigo os interesses dos Estados Unidos por conta da, abre aspas, irresponsabilidade de um povo, fecha aspas. E responsabilidade de um povo seria a eleição de uma liderança socialista que vai implementar o socialismo. Então, assim, novamente, lá está, né, os Estados Unidos ensinando o que é ser responsável e o que é ensinando as virtudes, entre aspas, do que seria um governo responsável. o caminho até a posse, então. Bom, aqui a gente volta a tratar daquele general do René Schneider, tá? Que foi uma peça, assim, emblemática, né, do que que seria e do confronto que foi uma direita, né, uma burguesia e uma classe dominante estadunidense com essas forças populares no Chile. A eleição se dá dia 4 de setembro de 1970, tá? Dia 13 de setembro o Alende faz um discurso em Valparaíso, de onde depois se inicia o golpe, se inicia o golpe com a Marinha em Valparaíso, tá? E o Alende está lá, faz um discurso e já ali, no dia 13 de setembro, antes mesmo dele tomar posse, ele vai dizer que existe um complô para impedir que ele tome posse, tá? A CUT, então, a Central Única dos Trabalhadores, vai emitir comunicado anunciando, então, greve geral caso, né, o Salvador Alende não seja empoçado. Dia 22 de outubro, antes da posse do Alende, tá? Que vai ser feita dia 7 de novembro, 22 de outubro, aquele general que foi contra um golpe contra a Alende, ele, que era o comandante em chefe do exército, ele é sequestrado, supostamente, existe uma tentativa de sequestro, organizado por aquele general aposentado, Roberto Viau, que era a comunicação com a CIA, tá? Durante o processo desse sequestro, ele é baleado e ele não morre imediatamente, ele vai morrer alguns dias depois, tá? mas e o objetivo, e bom, o porquê do sequestro dele, o objetivo naquele momento era justamente criar uma tensão e uma ameaça assim, velada para o Alende, né? E criar uma uma tensão tão grande a ponto de que o Frei, o presidente até então, o Eduardo Frei, aprovasse estado de sítio e que as forças armadas então pudessem ser acionadas, né? Dia 24 de outubro, então o congresso aprova, né? Consagra, além de como o vitorioso na eleição de setembro e um dia depois, 25 de outubro, o Schneider morre decorrente dos ferimentos, né? de bala desse sequestro. dia 7 de novembro, o Alende toma posse, tá? Aqui, o discurso inaugural dele, que é bem longo, eu trouxe só algumas partes para vocês, porque eu acho que é um discurso muito impactante, assim, e o que ele está falando lá 50 anos atrás, ele poderia estar falando agora, né? Ele diz, a vitória dos trabalhadores, do povo sofrido que sofre por um século e meio sob o nome da independência, a exploração de uma classe dominante incapaz de assegurar o progresso e de fato dele desconsiderado. A verdade, sabemos todos, é que o atraso, a ignorância, a fome do nosso povo e de todos os povos do terceiro mundo existem e persistem porque resultam lucrativos para uns poucos privilegiados. Mas chegou, por fim, o dia de dizer basta, basta a exploração econômica, basta a desigualdade social, basta a opressão política. Já é tempo de dizer que nós, os povos subdesenvolvidos fracassamos na história. Fomos colônias na civilização agromecantil, somos apenas nações neocoloniais na civilização urbana industrial e na nova civilização que emerge ameaça continuar nossa dependência. Temos sido povos explorados, aqueles que não existem para si, mas sim para contribuir para a prosperidade alheia. Sabemos bem, por experiência própria, que as causas reais do nosso atraso estão no sistema, nesse sistema capitalista dependente que no plano interno opõe os maiores necessitados a minorias ricas e no plano internacional opõe os povos poderosos aos pobres. Herdamos uma sociedade lacerada pelas desigualdades sociais, uma sociedade dividida em classes antagônicas de exploradores e explorados, uma sociedade em que a violência está incorporada às mesmas instituições que condenam aos homens a ambição insaciável, as mais desumanas formas de crueldade e indiferença frente ao sofrimento alheio. E daí ele vai falar do papel do Chile e de fato é sem precedentes no mundo que elegeu um candidato para implementar um governo socialista, portanto anticapitalista. Prova extraordinária desenvolvimento político fazendo possível que um movimento anticapitalista assuma o poder pelo livre exercício dos direitos cidadãos, pelo voto. Os assumem para orientar o país para uma nova sociedade mais humana em que as metas sejam a racionalização da atividade econômica, a progressiva socialização dos meios produtivos e a superação da divisão de classes. E daí por fim ele vai dizer que eu acho que conversa muito aqui com tudo que a gente tem visto, ele vai dizer que sou um homem da América Latina que me confundo com os demais habitantes do continente nos problemas, nos anseios e nas inquietudes comuns, por isso nessa hora entrego minha saudação de governante aos irmãos latino-americanos, esperançado que algum dia o mandato dos nossos heróis se cumpra e tenhamos uma voz continental. 50 anos atrás. Bom, como que, passando bem rapidamente, porque o foco da aula de hoje não é no governo Salvador Allende, mas no papel que os Estados Unidos teve para desestabilizar esse governo. Mas como que se estruturou? Primeiro, houve a tentativa de cumprimento daquele programa da Unidade Popular, da UP, com nacionalização de empresas, inclusive empresas centrais para a economia do Chile, como as minas de cobre, que estavam nas mãos de empresários estadunidenses. Nacionalização de empresas, saúde pública, redistribuição de terra, leite para as crianças, leite gratuito para as crianças, projetos públicos, educação pública, aumento do salário mínimo, enfim, tudo aquilo que estava já previsto no programa da Unidade Popular, o Allende tratou de tentar implementar nos seus primeiros anos de governo. Campanha contra analfabetismo em áreas rurais, vai restabelecer relações diplomáticas com Cuba e, num determinado momento, vejam, não foi uma organização a nível governamental popular que fez com que surgissem os chamados cordones industriales, os cordões industriais. Ao fim do governo, além de, até, fim de 1973, existiram 31 cordões industriais ao todo. O que foram esses cordões industriais? Eu, particularmente, fico fascinada de ver como que foi aquela organização. Por quê? Porque foram empresas que, num determinado momento, pararam de produzir por ordem dos seus proprietários, a gente já vai ver isso, por greve e por fechamento mesmo, arbitrário, desses proprietários, e esses trabalhadores tomam essas empresas. E ao tomar essas empresas, eles vão formando agrupamentos, assim, e daí se formam esses cordões. O primeiro deles, o cordão Cerrígios, era um cordão que englobava algumas dezenas de fábricas que foram tomadas e que estavam operando pelos trabalhadores. Então, eles vão, inclusive, eles próprios, tratar de produzir ali dentro e de produzir, inclusive, o que a fábrica não produzia, por exemplo, peças. Havia falta de peças para alguma máquina dentro dessas empresas? eles não tinham como pedir ao governo ou pedir uma importação dessa peça porque vinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam feito já um bloqueio. Então, eles tratavam de fabricar peças para que os maquinários não parassem. Então, assim, é muito interessante de ver, realmente, a organização e a força, efetivamente, desses trabalhadores em abrir e produzir nessas fábricas paradas e mais do que isso, chegar a desenvolver por si próprios e sem recurso para isso, peças para que a produção não parasse. Bom, é óbvio que a vitória do Allende, então, causa, claro, a preocupação nos Estados Unidos e aí a gente tem a figura do Nixon, presidente dos Estados Unidos, do Henry Kissinger, que eu já falei, embaixador e do embaixador dos Estados Unidos no Chile, o Corey, tá? Em específico, a gente tem a preocupação de empresários no âmbito do cobre, tá? Que detinha monopólio. E, desses empresários, duas empresas se destacam, que é a empresa Kennecott e a Anaconda, Anaconda Copper, tá? Vejam, aqui, eu acho importante salientar o seguinte, o Chile é o maior produtor de cobre no mundo. O cobre estava sendo explorado por essas empresas estadunidenses, em específico, essas duas, tá? Os Estados Unidos não podia ficar sem cobre. Não só por uma questão de que essas empresas perderiam seus lucros exorbitantes, por óbvio, tá? E a gente já viu que uma empresa que perde parte de seus lucros é capaz de fazer, como no caso da United Fruit Company, né? Na Guatemala, enfim. Mas, no caso do Chile, era ainda mais complexo, porque os Estados Unidos precisavam do cobre por uma questão estratégica, tá? Os Estados Unidos lutava a Guerra do Vietnã e precisava de cobre em basicamente todo tipo, né, de armamento, desde bala, desde uso de aviões, enfim. Então, a preocupação inicial era, bom, se o além de nacionalizar o cobre, né, como que a gente vai ter acesso a esse cobre, tá? De fato, o além de nacionalizar o cobre, a gente já vai ver sobre isso, tá? Os Estados Unidos vão ter a preocupação de que esse governo marxista, democraticamente eleito, né, possa servir de inspiração para outros governos na região, como eu disse, a ameaça é ainda maior agora, porque não foi um governo que tomou o poder por armas, tá? Ou por uma revolução, foi um governo que tomou o poder democraticamente. Então, a ameaça é ainda maior para os Estados Unidos. O que eles vão fazer? Bom, primeira coisa é sufocar a economia. É o beabá, né, quando esse tipo de evento acontece. Vamos sufocar a economia deles, vamos cortar recursos e vamos cortar as linhas de crédito, tá? De um país que já estava endividado. Endividado com os Estados Unidos, tá? Aqui, eu coloquei para vocês um memorando, tá? Do Richard Helms, que foi, que era, na época, um diretor da CIA, sobre a eleição de Allende, numa reunião, tá? Que ele teve com o Nixon, em 15 de setembro de 1970, portanto, depois das eleições, onde o Allende é eleito. E aqui, são as notas que ele tomou desse encontro, tá? Essas notas estão, e o relatório está disponível ali no National Security Archives. E aqui, ele coloca encontro com o presidente, né? Sobre o Chile, 15 de setembro, enfim. E a primeira, né? Alguns pontos ali que ele coloca, é, um em dez, a chance, mas salvar o Chile. Então, assim, mesmo que a gente não tenha, né? Que a chance seja pequena, nosso objetivo aqui é salvar, entre aspas, o Chile. E aqui, eu coloquei uma parte do relatório, que está na National Security Archives, onde eles dizem, presidente, Richard Nixon ordenou a CIA fomentar um golpe militar no Chile, de acordo com as notas escritas pelo diretor da CIA, né? O Richard Helms. Nixon emite instruções explícitas para prevenir o recém-eleito presidente do Chile, Salvador Allende, de tomar posse em novembro ou criar condições para sua queda se ele... se tomar posse. Assim, vamos evitar que ele tome posse. Se ele tome posse, bom, já vamos pensar no que fazer. 50 anos depois de escrito o memorando de Helms sobre sua conversa com Nixon, continua sendo a única evidência conhecida de um presidente estadunidense ordenando a queda de um líder democraticamente eleito no exterior. O último ponto ali, né? Um dos últimos pontos ali, diz, olha, não está... o Nelson não está preocupado com os riscos envolvidos, é um trabalho full-time, é um trabalho de tempo integral e make the economy scream, faça a economia gritar. Ficou... acho que essa citação é bem conhecida, né? Faça a economia do Chile gritar. Isso saiu recentemente, tá? Em 1900 e... desculpa, em 2020 saiu essas informações, esse memorando, então é bem recente que a gente tem essas evidências, tá? E aqui também algumas partes desses arquivos abertos pelo National Security Archives, onde se diz nesse encontro, nessa reunião do Conselho de Segurança Nacional, tá? sobre a eleição do Allende, onde eles dizem, bom, se há uma forma de retirar a Allende, é melhor fazê-lo, Nixon, tá? Nessa reunião. E também o Nixon, nossa principal preocupação no Chile é a possibilidade de que a Allende possa se consolidar e a imagem projetada ao mundo será o seu êxito. Seremos muito frios e muito corretos, mas fazendo coisas que serão uma verdadeira mensagem para a Allende e para outros. E por fim, com base nessa reunião, Kissinger distribui um memorando política para o Chile, onde os Estados Unidos buscará maximizar as pressões sobre o governo Allende para evitar sua consolidação e limitar sua capacidade para implementar políticas contrárias aos interesses dos Estados Unidos e do hemisfério. Então, assim, a gente tem documentos, né? E esse, de fato, é o primeiro documento evidenciando que, antes mesmo de uma liderança tomar posse, já estava orquestrado, deliberado, um golpe para retirar ele. Isso pelos Estados Unidos. Aqui coloquei para vocês também quando saiu isso, né? Esses documentos, saiu em vários veículos de mídia, inclusive aqui no Brasil. Bom, esses documentos, tá? Vão fazer com que o Nixon pense, né? Claro, junto com o Kissinger, né? E com o conselho formado para a discussão, né? Do que fazer agora com o Allende, com que eles pensem em dois planos de ação, tá? O plano 1 e o plano 2 para a derrubada. Eu coloquei aqui para vocês esse documento, tá? Entre o Kissinger e o Nixon de 1970, que se chama Pousin Allende e prevenindo a sua consolidação ao poder. Depois vocês podem acessar ali, tá? Em PDF. Bom, sobre o governo Allende. Primeiro momento de governo. ele nacionalizou o cobre, tá? Nacionalizou bancos, nacionalizou outras empresas. Aquelas duas empresas que tinham o monopólio do cobre, que eu comentei com vocês, a Anaconda e a Kennecut, elas vão recorrer e vão dizer que não foram indenizadas, né? E o governo Allende vai dizer, não, a gente não indenizou vocês porque a indenização está no perdão das dívidas que vocês deveriam ter nos pago e não nos pagaram. Então, eles tinham uma dívida de cerca de 774 milhões de dólares em impostos não pagos. e o Allende vai dizer, bom, está aí a indenização de vocês, vocês tinham que pagar esse valor para a gente, não pagaram, estou nacionalizando e a indenização é o perdão dessa dívida. Num primeiro momento, a gente vai ter um crescimento econômico muito significativo e uma redução massiva das desigualdades sociais. no segundo momento, por conta de todo o papel de um governo estadunidense, de uma classe dominante estadunidense e chilena para fazer a economia gritar, claro, esse segundo momento já está sofrendo as consequências disso. Então, é um momento já de problemas econômicos, de tensões sociais, de forte campanha e atuação de grupos opositores e de polarização social mesmo. Por um lado, esses ataques, inclusive ataques com armas para tentar desestabilizar o governo versus manifestações populares e de sindicatos de apoio ao governo. 70% dos veículos da mídia são contrários à Lende. Grande parte desses veículos recebiam recurso dos Estados Unidos. É o caso do Mercúrio, o jornal É o Mercúrio, que era oposicionista. O próprio editor do Mercúrio vai aos Estados Unidos após a eleição e a gente vai ver esse bombardeio de propaganda negativa. a gente vai ter uma fuga de capital internacional por conta dessa suposta crise, aquela profecia autorrealizável, de tanto falar em crise, a fuga de capitais e a crise vai de fato acontecendo. A gente tem uma greve, várias greves, inclusive a greve geral dos caminhoneiros, quando o governo dos Estados Unidos envia recursos para esses proprietários desses caminhões e para lideranças dos transportes, lembrando que já vinham sendo treinados anos antes, lembram? com essa greve dos caminhoneiros a gente vai ter desabastecimento porque os produtos não vão conseguir se movimentar e a gente vai ter o início de um câmbio negro, onde alguns produtos são vendidos a preços exorbitantes fora dos seus veículos normais de venda. E daí claro, a gente está falando numa situação muito delicada onde determinadas indivíduos inclusive escondiam parte dos seus produtos para poder vender no mercado negro para poder lucrar mais com isso. então o desabastecimento ele foi também feito domesticamente por quem queria lucrar mais com isso. Além disso o preço do cobre cai bastante 25% então assim tudo isso explode ali na segunda parte do governo além de a gente vai ter um aumento da inflação assim muito rápido e por óbvio por consequência a desvalorização da moeda sobre as greves não só a greve dos caminhoneiros greves de ônibus de fábricas vejam essas informações eu trouxe para vocês de alguns documentários que depois eu vou citar lá no fim do Patrício Guzmão que fez um trabalho excepcional ao longo de vários anos e ele destaca aqui os proprietários de ônibus quando vão entrar em greve e entram em greve em greve indeterminada a gente está falando numa impossibilidade agora inclusive dos trabalhadores se deslocarem da sua casa para o trabalho e portanto de produzir com fábrica sem produção com o preço do cobre caindo 25% com impossibilidade de aquisição de recurso no exterior o governo faz como? né os trabalhadores então olha a organização popular os trabalhadores em resposta a essa greve dos ônibus vão se organizar para criar um sistema de transporte transporte popular entre eles vai ser chamado de mopare os caminhoneiros depois vão fazer greve também por tempo indeterminado os empresários proprietários inclusive desses caminhões vão colocar vão inclusive bloquear determinadas ruas ali determinados acessos esses grevistas o Guzmão vai dizer que são financiados pela CIA que recebem 5 milhões de dólares e que cada um dos 35 mil empresários recebe 4 dólares diários a cada dia de greve então assim para que eu vou trabalhar para que eu vou estou ganhando e ainda de quebra estou tirando a estabilidade o suporte o apoio desse governo que não me é interessante o governo faz o que manda tratores para liberar as estradas as ruas porque não só os trabalhadores se organizaram para que eles pudessem sair de suas casas e trabalhar mas agora mesmo com essa mobilização eles não conseguem chegar ao seu local de trabalho porque essas vias estão sendo bloqueadas então o governo manda tratores para desbloquear essas estradas dos caminhoneiros apreende os caminhões e os empresários daí vão dizer o que ai olha só né o governo autoritário não aceita e não respeita a propriedade privada se apossou dos nossos caminhões cadê as nossas liberdades né todo o discurso é a mídia e o congresso vão ajudar esse discurso tá ajuda a difamar o governo nesse episódio a mídia transmite vídeos várias vezes ao dia mostrando a apreensão desses caminhões pelo governo olha só o governo tirânico apreendendo caminhões não respeita parece que foi um é não é e uma questão que eu acho muito importante tá fora você é primeiro ponto assim ó o uso da greve para a desestabilização de um governo democraticamente eleito tá segundo ponto as mulheres o uso das mulheres sob o manto do poder feminino para a desestabilização desse governo então elas iam as ruas é né demonstrando esse empoderamento esse poder feminino enfim apoiando a greve dos caminhoneiros tá e depois vão ser responsáveis pelas manifestações das panelas vazias sabe o bate panela começou lá por essas mulheres é então a organização do golpe né primeiro ponto assim ó já se tinha né desde 1970 um medo uma ideia de que algum tipo de golpe ia ser tentado ou seja olha só o contexto daquele momento a gente tá falando de 1970 olha quantos golpes vinham sendo feitos por qualquer tipo de governo minimamente progressista na América Latina já virou assim é bom fato normal diário né então assim eles sabiam tá que existia essa possibilidade tá ao mesmo tempo né foi sendo produzida essa coalizão contra a Lende tá que começou a contar cada vez mais com mais cada vez com mais apoio tá então a gente vai ter uma colisão entre Estados Unidos né governo estadunidense empresário estadunidense oligarquia bancária oligarquia rural e burguesia industrial chilena tá além disso quando começam as greves quando os caminhões param quando há bloqueio nas estradas quando as fábricas decidem parar de produzir quando tem câmbio negro quando tem o bloqueio dos Estados Unidos que impede Chile de acessar bens desde remédio ou a enfim produtos de necessidades de áreas setores que até então apoiavam assim né bom tinha um certo apreço agora vão se voltar contra a Lende porque ah não agora não estou conseguindo né colocar comida na mesa eu não estou conseguindo remédio enfim vão começar a se voltar contra tá de modo que essa colisão ela vai contra a Lende ela vai ampliando de tamanho aqui eu coloquei pra vocês inclusive uma foto tá da marcha das panelas vazias é a primeira marcha que se tem notícia né dessas mulheres que foram então usando esse slogan do poder feminino tá bater panela é em 1º de dezembro de 1971 tá 73 a gente tem eleições legislativas o congresso é passa o congresso oposicionista passa a ter maioria então maiorias de congressistas que se opõem a Lende e a gente vai ter ali um conflito entre executivo e o legislativo porque agora o executivo o Lende não consegue passar nada o legislativo não deixa barra tudo a gente tem um congresso oposicionista ali tá e a gente tem uma série de questões que estão sendo paralisadas não vão pra frente né porque o governo propõe o legislativo rejeita em junho de 1973 a gente vai ter a primeira tentativa claramente né ali de golpe tá a gente vinha tendo algumas tentativas mas ali foi a primeira grande né mobilização inclusive com tanques na frente do La Moneda em ruas adjacentes tá coordenada pelo coronel Roberto Super tá foi uma tentativa frustrada não conseguiram né claro naquele momento mas mataram pessoas inclusive na rua tá que passavam e apoiadores do Lende sobretudo inclusive correu o mundo naquele momento a morte de um cenegrafista que ele tava filmando um desses tanques quando um atirador dispara contra ele e ele tava filmando então ele filmou a sua morte a câmera cai e ele morre quem participou quem organizou né esse ataque naquele momento foi foi um grupo chamado Pátria e Liberdade que era conhecido né justamente por esse tipo né de atentado é um grupo considerado na época considerado né de extrema direita e que depois a gente vai ver o governo do Brasil atuou junto com esse grupo tá mas por fim a gente vai ver bom é a população leal além de vai pedir agora armas que vai dizer olha só vai acontecer o golpe tá houve uma tentativa hoje vai acontecer de novo até que eles consigam então assim eles vão dizer olha não tem como a gente se defender e não tem como a gente defender o governo sem armas porque é desleal essa briga né eles têm as armas eles têm os tanques a gente vai se defender como e eles vão para as ruas eles vão pedir armas o slogan antes era criar criar poder popular agora passa a ser criar criar milícia popular o além de não aceita tá o além de até o fim tentou diálogo tentou conciliação né depois dessa tentativa frustrada de golpe a CUT que havia emitido um comunicado dizendo né que se houvesse tentativa de golpe eles ocupariam as fábricas então agora eles vão ocupar algumas fábricas tá é ao ocupar essas fábricas o exército começa a adentrar nessas fábricas também com o pretexto de que existiam armas lá dentro não foram encontradas armas nessas fábricas tá mas serviu para que para que o exército conhecesse quem estava lá quem organizava essa estrutura pegar os nomes fichar eles e vai ser importantíssimo depois com o governo Pinochet tá que em poucos dias de governo encheram aquele estádio nacional de lealistas além de muito por conta dessas incursões que eles faziam nessas fábricas tomadas tá é vejam nesse momento a gente tem uma divisão ali na esquerda por quê? porque o além de e a unidade popular são contrários à ocupação das fábricas e são contrários ao enfrentamento eles como eu disse assim o além de até o fim acreditou na conciliação tá o além de chega num determinado momento a indicar o ministro da democracia cristã pra educação tá numa tentativa assim de apaziguar bom eu vou indicar o ministro do teu partido né vamos tentar conciliar pacificar aqui a situação é enquanto que a outra ala da esquerda vai dizer olha o enfrentamento vai se dar entendeu mais cedo ou mais tarde então é melhor que se dê logo e que a gente tenha armas pra poder fazer esse enfrentamento de igual pra igual pelo menos é e eles vão defender a tomada das fábricas né e a gente vai ter essa cisão tá é a CUT vai ter também né uma ala mais preocupada com a legalidade com a imagem do governo né o fim dos confrontos medo de que se usasse justamente dessa falta de ordem pra retirar além de pra colocar um estado de sítio pra retirar além de e uma outra ala é preocupada com a falta de um plano do além de e de uma ação mais enérgica do além de é contra esses episódios cada vez mais comuns de tentativa de golpe tá é de fato suprema corte com a ocupação das fábricas e com é né esses movimentos inclusive inclusive de atentados tá vai dizer que há uma falta de ordem o legislativo então vai dizer vai vai defender o uso das forças armadas e aí a gente já tem o pano de fundo todo né pra deposição do alende vejam que o alende vai convocar um plebiscito que vai que iria definir se o povo quer a continuidade dele do programa dele da unidade popular ou não no dia 11 de setembro de 1973 ia acontecer esse plebiscito tá nesse mesmo dia pela manhã bem cedo quatro destroyers dos estados unidos vai pra costa chilena pra participar de uma operação é ali na costa chilena em Valparaíso que o golpe se inicia com a marinha tá que vai encerrar a comunicação sete e meia o alende chega ao palácio do Lamoneda e aí ele vê que a marinha iniciou o levante que encerrou a comunicação só que bom não tem tempo agora e sequer tem condições de formar uma reação inclusive porque a comunicação tá impedida ele percebe que grande parte dos militares que até então eram constitucionalistas que eram leais além de já as oito horas a força aérea vai sobrevoar Santiago tá a aeronáutica portanto né e vai bombardear redes de rádio pro alende televisão oito e vinte vão exigir a renúncia do alende inclusive a força aérea oferece um avião pro alende sair do país então vejam a gente exige outra renúncia e pode sair do país daqui um avião o exército vai sitiar o Lamoneda depois vocês vão ver uma foto assim no entorno do Lamoneda do Lamoneda sitiado não só com tanques mas com atiradores de elite nos prédios 915 o alende faz um discurso na rádio que não foi ouvido por todos naquele momento por conta do encerramento das transmissões mas é um discurso que ficou gravado onde ele diz que ele não vai renunciar ele dá liberdade para os guardas e os oficiais e pessoal que trabalhava ali no Lamoneda para que possam ir embora eles podem ir enfim eu sei que quem ficar aqui na realidade enfim é um suicídio então assim não vou pedir isso para vocês alguns vários vão de fato cerca de 40 ficam com ele tá a força aérea então vai bombardear o palácio presidencial Lamoneda assim é difícil da gente dimensionar o que que é isso né bombardear um palácio presidencial como presidente lá dentro num estado num país que era exemplo de tradução democrática até então no centro da cidade da capital as duas e quinze o Alende se suicida e as nove horas do mesmo dia já os chefes do Levante se apresentam publicamente né e formam a junta militar liderada pelo Augusto Pinochet pelo general Augusto Pinochet que vai imediatamente fechar o congresso mantém o judiciário e fecha o congresso aqui algumas fotos para vocês ali a retirada do corpo do Alende ali o bombardeio no La Moneda os atiradores de elite ali na frente do La Moneda e o jornal é o Mercúrio publicando que morreu o Alende que a junta militar controla o país bom aqui eu trouxe alguns documentos sobre o papel dos Estados Unidos no que foi chamado de opção extrema derrubar Alende comentei com vocês que tinham duas opções né ou dois caminhos caminho um caminho dois o caminho dois era esse a derrubada do Alende com golpe militar essa chamada de opção extrema a derrubada do Alende faz parte um conjunto de relatórios tá disponibilizados recentemente que tiveram esse sigilo retirado e que estão lá no National Security Archives tem desde telegramas escritos pelo embaixador dos Estados Unidos no Chile o Corey depois da eleição do Alende sobre conversa com o Frey com o Eduardo Frey onde tá se se tenta ali fazer com que o Frey negasse a posse do Alende tá tem também conversas com o partido oposicionista com a democracia cristã e com empresários estadunidenses tem o memorando da CIA sobre o projeto Fuel Belt de operações secretas pra promoção desse golpe militar e pra desestabilização do governo Alende incluindo inclusive conversas com Kissinger e com diretores da CIA e tem documentos né sobre como destabilizar a economia chilena como isolar Alende diplomaticamente politicamente memorandos do Departamento de Estado e do National Security Council do Departamento de Estado né depois do golpe evidenciando as violações dos direitos humanos e torturas cometidas no governo Pinochet então assim já sabiam também o que isso significava e por fim documentos que relatam a conversa entre Nixon e o Richard Helms incitando o golpe militar que eu mostrei pra vocês antes o esboço ali as anotações tá eu falei pra vocês das duas opções dos Estados Unidos né logo depois da eleição do Alende a fórmula Frey foi a primeira opção tá que significava organizar o golpe antes mesmo da tomada de posse do Alende tá como que foi feito bom chegaram né pro Frey e disseram olha só temos um plano aqui que é o seguinte você vai anular as eleições indicar uma junta militar pra governar se retirar portanto tá é se essa junta militar possibilitar a ideia era trazer o vice tá tá na eleição né o Alessandri do partido nacional do mesmo partido do Frey pra tomar posse como uma espécie de presidente interino tá o Frey então já que renunciou poderia disputar novamente as eleições eleições então o Alessandri iria marcar novas eleições já que essas teriam sido anuladas pelo Frey e o Frey iria disputar de novo e bom iria ganhar iria vencer nesse plano deles inclusive porque a CIA iria dar mais recursos ainda pra ele do que deu na eleição passada de 1964 tá então aqui de acordo com o relatório da National Security Archives uma primeira tentativa seria o pedido de Frey pra anulação das eleições nomear uma junta militar pra dirigir o governo indicar o vice Jorge Alessandri como um presidente interino e renunciar com a expectativa de se candidatar novamente pra presidência na próxima eleição por intermediários e diretamente oficiais os Estados Unidos pressionaram o Frey a implementar esse complicado jogo e autorizar os militares chilenos a encerrar o que o Corey chamou de flácida indecisão a CIA até mesmo despachou um agente especial chamado George Donahue pra Santiago pra entre aspas assegurar Frey que se necessário ele terá duas vezes mais o montante de financiamento da CIA na eleição na próxima eleição que ele supostamente se candidataria mais do que ele teve nas eleições anteriores em 64 só aí a gente sabe que a CIA financiou a eleição dele em 64 e que a CIA estava disposta a financiar o dobro e que caso o plano falhasse olha só esse enviado dos Estados Unidos asseguraria ao Frey que ele teria ele teria sua saída do Chile assegurada provavelmente com avião estadunidense e eles ajudariam inclusive o restabelecimento do Frey em outro país em outro local então assim você não tem nada a perder o Frey não aceitou e daí chega a fórmula caótica que eles vão chamar de golpe mesmo então a opção foi por esse Track 2 o caminho 2 a opção 2 de tomada de poder por golpe vejam o diretor da divisão do hemisfério ocidental da CIA instrui o chefe da estação dessa estação em Santiago a iniciar o que eles vão chamar de operação tarefa de estabelecer contato com aqueles militares chilenos que poderiam ser usados para estimular um golpe se e quando a decisão fosse tomada para isso a decisão fosse tomada por parte de quem dos Estados Unidos então assim conversem com esses militares deixem eles de prontidão que quando a gente tomar a decisão já vai estar tudo pronto isso entre aspas tá porque faz parte desses documentos ele observou que um a rota política constitucional em qualquer forma é um fracasso não vai dar certo e que portanto b a única possibilidade com qualquer chance de sucesso é um golpe militar ou antes da tomada de poder do Allende ou depois não deu antes vamos tentar depois é poucos dias após a diretiva do Nixon de 15 de setembro a CIA então começou a transmitir instruções para a criação de um clima de golpe através de guerra econômica guerra política e guerra psicológica ou seja o beabá de sempre aqui uma parte desse documento do track 2 da opção 2 projeto fuel belt organizado pela CIA com o objetivo de desestabilização do governo além de 10 milhões de dólares só no primeiro envio na primeira parcela de acordo com o secretário do tesouro dos Estados Unidos em conversa com o Nixon de 11 de junho de 1971 ele vai dizer o único pé de cabra que temos sobre eles a única alavanca que temos sobre eles me parece é que pelo menos possam cortar seus créditos ou os mercados das mercadorias que produzem ou algo assim mas temos que estar em posição de impor algumas sanções econômicas a eles agora você não pode impor sanções militares mas podemos impor sanções financeiras ou econômicas e daí o make the economy scream o diretor da CIA o Colby vai autorizar 8 milhões de dólares para comprar multidões no Chile e para subsidiar as greves em fevereiro de 73 o coronel dos Estados Unidos seus pergunta ao general Augusto Pinochet quando que o além de vai ser derrubado o Pinochet diz olha a gente precisa ter gente na rua para isso a gente precisa de manifestações na rua pedindo a nossa atuação e daí a gente vai lá e atua o que a CIA faz então? bom, não seja por isso vamos bancar multidões nas ruas não tem problema Brasil ontem? não Chile em 1973 bom sobre a junta militar liderada pelo Augusto Pinochet vejam é considerado é considerado o governo mais repressivo da história do Chile e um dos mais repressivos na história da América Latina logo após o golpe a gente vai ter como sempre repressão aos apoiadores do além de prisão tortura e morte ou desaparecimentos entre aspas de governistas para o além a gente vai ter as chamadas caravanas da morte que vão ser onde prisioneiros vão ser levados até o Estádio Nacional de Chile porque era o único local que comportaria tantas pessoas milhares de pessoas lá dentro por isso que eu disse que foi importante para esses militares irem até aquelas fábricas ocupadas porque lá eles tomaram nota de quem estava lá e no momento imediatamente posterior ao golpe eles já tinham listas de milhares de pessoas e sequestraram essas pessoas e encaminharam elas para esse campo de concentração que foi o Estádio Nacional do Chile cerca de 30 mil mortos de uma população de 4 milhões de habitantes a dimensão e a rapidez dessas mortes extremamente impactante aqui eu coloquei para vocês uma citação de um diplomata estadunidense em Santiago o Paul Wimert onde ele diz as pessoas que ele se livrou o Pinochet atirou no estádio eram todas pessoas más ele foi esperto o suficiente para saber se é para fazer é preciso ir até o fim um diplomata dos Estados Unidos em Santiago e por fim as reformas na economia com os Chicago Boys que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso bom sobre o Estádio Nacional do Chile que foi assim acho que o episódio mais visível assim do que que é uma o que que é um regime militar e o que que foi essa junta militar né e esse governo Pinochet esses sequestrados foram encaminhados para esse estádio tá onde sofriam torturas inclusive violações sexuais e posterior morte assassinato tá é chegou-se a ter 40 mais de 40 mil pessoas presas nesse estádio tá num único dia chegava a ter 7 mil pessoas presas vejam é a coisa tão surreal tá que nesse mesmo estádio que a gente pode considerar um campo de concentração de morte de extermínio desses apoiadores de além desses trabalhadores esse mesmo estádio ia sediar um jogo entre Chile e União Soviética é assim é completamente surreal pra mim é surreal né perceber isso assim a União Soviética se recusa a jogar lá por questões morais e não vai jogar lá a FIFA faz uma inspeção no estádio onde vê que tá tudo bem o estádio está ok para o jogo tá claro que naquele momento parte desses prisioneiros é retirado levados pro deserto do Atacama depois retornam pra lá mas enfim a FIFA vai lá diz tá tudo bem vamos manter o jogo a União Soviética diz que não vai jogar e o Chile mesmo assim diz não a gente vai fazer o jogo e eles fazem o jogo ali eles chutam a gol num num gol vazio tá e ganham entre aspas a partida né é ali nesse estádio nacional do Chile que vai acontecer também o assassinato do Victor Jara tá que não sei quem conhece quem não conhece por favor busque trate de conhecer as músicas do Victor Jara são assim excelentes e extremamente assim atuais e ele era um cantor muito conhecido extremamente conhecido no Chile naquele momento ele alçou assim estrelato muito rápido com músicas folclóricas com músicas que tratavam do trabalhador e do camponês ele próprio vindo de uma família extremamente pobre né do campesinato e ele tocava o seu violão e fazia compunha essas canções e cantava essas canções e foi assim alçando realmente um protagonismo e um estrelato shows dele na televisão enfim e vão prender ele e o meio de tortura que fizeram com ele extremamente simbólico foi de cortar a língua e decepar as mãos e disseram pra ele bom quero ver você cantar agora depois eu trago pra vocês uma parte do último poema que ele fez nessa prisão no Estádio Nacional do Chile antes de ser assassinado aqui o estádio hoje como está hoje inclusive o nome do estádio é Victor Jara hoje em dia tem uma ala dentro do estádio pra manter essa memória tá eu não conheço infelizmente quero muito conhecer se eu tivesse conhecido eu traria milhões de fotos pra vocês bom o governo Pinochet então repressão opositores censura imprensa básico né vejam o líder da polícia secreta do governo Pinochet ele próprio foi graduado pela escola das Américas aquela escola das Américas organizada pelo Pentágono e instaurada naquele momento lá no canal do Panamá que a gente já falou né sobre isso há uma crise econômica cai o PIB privatização de empresas e de instituições públicas a ponto da previdência ser privatizada né esse ponto de privatização tá a gente vai ter um aumento no nível da desigualdade pra vocês terem uma ideia tá quando o Chile foi redemocratizado 40% da população estava abaixo da linha da pobreza ainda assim o Pinochet dá uma aura de democracia ao fazer plebiscitos né então ele diz que faz plebiscitos ali obviamente esses plebiscitos não tem nada de democrático mas pra ele se manter um governo ele se colocar como um governo que olha só como eu sou democrático e faço plebiscitos aqui eu coloquei uma citação daquele Kissinger que orquestrou junto com o Nixon a deposição do Allende onde ele diz por mais desagradável que seus atos sejam né por desagradável a gente lê tortura e mortes o governo de Pinochet é melhor pra nós do que era o de Allende então é isso simples assim tá aqui uma citação da Gianni Kirkpatrick que eu já falei pra vocês lembra lá no início nas primeiras aulas né que ela defendia os ditadores amigos né o Somoça o Shah no Irã e tal porque afinal eles eram amigos dos Estados Unidos e tudo bem e aqui ela diz tá nós tivemos uma conversa muito agradável com o presidente Pinochet né ele me pareceu um homem muito sério muito honrado e muito agradável um mês depois dessa fala dela tá da Kirkpatrick a Anistia Internacional lança nota em que afirma que a tortura ainda aparenta ser uma parte sistemática da política oficial mas afinal ele é muito agradável muito sério muito honrado bom quando o Pinochet toma o poder né ele vai é indicar pra equipe econômica um grupo de economistas que vem de uma tradição da escola de Chicago né da Universidade de Chicago da qual naquele momento tinha como professor Milton Friedman aquele ganhador do prêmio Nobel de economia e aqui tem uma foto do Pinochet com o Friedman tá e até hoje se fala que o Chile foi o laboratório do neoliberalismo no mundo tá inclusive desbancando a ideia de que o neoliberalismo teria surgido com a Thatcher no Reino Unido e com o Reagan nos Estados Unidos de fato não parece ser esse o caso por quê? porque nos Estados Unidos e no Reino Unido isso a própria Margaret Thatcher já explicitou era impossível aplicar o neoliberalismo tal qual foi aplicado no Chile por quê? porque nesses países esses governos eles eram minimamente representativos se eles aplicassem com o rigor que o Pinochet aplicou eles seriam destituídos simples assim mas no caso do Chile não tinha problema porque era um governo autoritário então ele podia aplicar o que ele quisesse e fazer o que o Milton Friedman tinha indicado que era o tratamento de choque que era justamente isso é um tratamento de choque pessoas vão morrer? vão pessoas vão ficar desempregadas? vão crianças vão passar fome? vão é o tratamento de choque necessário para uma possível posterior reestrutura econômica melhor supostamente então que outro lugar que não o Chile que já vinha tendo essa 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 influência e esse papel dos Estados Unidos na própria educação na Universidade Católica por exemplo e no envio de chilenos para a Universidade de Chicago que se graduassem lá e que ao retornar ao Chile pudessem ocupar postos políticos inclusive postos de poder e foi o que aconteceu exatamente então assim esses graduados da escola de Chicago voltaram ao Chile no governo Pinochet puderam fazer parte da equipe econômica e implementar aquele neoliberalismo que não foi possível de ser implementado nos Estados Unidos e no Reagan pelo menos não assim no esforço né que foi no Chile vejam desde 1955 a gente tem convênios entre universidades do Chile e Estados Unidos com vários bolsistas chilenos indo para Chicago a equipe econômica então do Pinochet é graduada na Universidade de Chicago com o Milton Friedman né chamada então de Chicago Boys o Chile de fato como esse laboratório do neoliberalismo e daí a gente chega num ponto que eu acho que infelizmente acho que ainda é pouco mencionado pouco estudado pouco tratado que é a relação intrínseca entre autoritarismo e neoliberalismo né ao contrário do que nos é passado de que o neoliberalismo está de mãos dadas com as liberdades e a democracia o que a história nos mostra exatamente o contrário tá onde ele floresceu foi em regime tirânico autoritário como foi o caso do Pinochet tá daí o tratamento de choque do Milton Friedman né inclusive em 1975 tá menos de dois anos depois do golpe o Friedman vai pessoalmente visitar o Chile né e se encontrar com o Pinochet pode falar tem um documentário chamado Chicago Boys ele não tá disponível eu acho no YouTube não é tão fácil mas ele tá pelas redes aí que fala exatamente sobre isso e daí mostra a visita do Milton Friedman é verdade no Chile assim é bem interessante porque eu não é quem que é o Chicago Boys as histórias deles como eles foram selecionados os primeiros aí virem pro Chile assim então é bem interessante é eu vi uma vez mas eu não consegui mais achar seria bom se alguém tivesse né é pra pra eu salvar porque de fato eu não tenho salvo bom fim do governo Pinochet ele é deposto em 1988 num plebiscito que daí a oposição se organizou de fato até porque era um governo que tava difícil de se manter porque sequer podia se manter na área econômica dizer olha somos autoritários torturamos matamos mas veja a nossa economia não eles sequer podiam dizer isso entendeu ele é preso dez anos depois em 1988 ele é preso em Londres pela Scotland Yard por conta de uma ação movida por chilenos dentro de uma corte da Espanha tá então foi um juiz espanhol que iniciou o processo né foi o juiz espanhol que deferiu a prisão dele com relação a violação de direitos humanos ele é liberado dois anos depois em 2000 supostamente por questões de saúde né um senhor idoso enfim mas teve um papel ali muito sério da Margaret Thatcher ele volta ao Chile então a justiça chilena vai iniciar o processo contra ele e contra a esposa dele tá inclusive com relação não só a violação de direitos humanos mas também de fundos secretos de recursos desviados recursos públicos tá nesse mesmo momento a justiça chilena pede apoio do Senado dos Estados Unidos para liberação de documentos então o Senado dos Estados Unidos é cria algumas comissões tá e uma delas é a comissão na Câmara dos Deputados no Chile também tá então a gente vai ter uma comissão no Senado a gente vai ter uma comissão no Chile na Câmara dos Deputados que vão trabalhar pra tentar buscar esses documentos né e pra evidenciar esses fundos secretos do Pinochet a esposa dele é presa em 2006 e ele morre nesse mesmo ano em 2006 dia 3 de dezembro tá por fim pra gente finalizar aqui agora o papel do regime militar brasileiro isso é extremamente recente só assim faz menos de dois anos que a gente começou a ter acesso a alguns documentos e daí eu vou citar duas fontes pra isso a National Security Archives como sempre né e um livro do Roberto Simon que trata especificamente é um livro muito bom muito denso baseado nesses documentos tá que ele coletou nos Estados Unidos e aqui no Itamaraty é e trata especificamente do papel dos Estados Unidos é no golpe e no pós-golpe no apoio ao Pinochet tá então assim rapidamente é a gente está falando de um regime militar brasileiro né Médici a gente está falando de um governo democraticamente eleito no Chile nosso vizinho e que portanto é gera uma preocupação nesse governo militar brasileiro porque eles vão dizer que o entendimento deles é que o Alende no Chile significaria essa base continental de irradiação da subversão terrorismo e influência russa no hemisfério base continental por quê? porque Cuba seria considerada a base insular tá e o Chile agora a base continental então bom e com agravante de ser vizinho entendeu então assim é uma questão como é que a gente pode deixar o nosso vizinho fazer isso né enquanto temos nós aqui um regime militar colocado né justamente pra fazer frente a essa entre aspas subversão terrorismo e tudo mais que eles vão citar então no início do governo Alende é a contaminação chilena entre aspas né já transpôs eles vão isso aqui é uma citação tá é do Serviço Nacional de Inteligência do Brasil tá eles vão dizer a contaminação chilena já transpôs os Andes e se fez sentir na Prata na bacia ali do Rio da Prata Argentina e Uruguai com a formação das frentes populares o modelo político andino de acesso ao poder pela via democrática então eles têm noção vem sendo encarado com muita simpatia pelas esquerdas moderadas latino-americanas ó a preocupação tá o que o Brasil vai fazer o Brasil num primeiro momento vai atuar de uma maneira menos visível subterrânea o a tentativa né de golpe no Lamoneda e nas ruas ali ao redor tá é vão fazer ações conjuntas com militares golpistas chilenos e vão fazer uma campanha regional em fóruns multilaterais pra desestabilizar e pra enfim isolar o Alende tá jornais aqui no Brasil vão reproduzir notícias do El Mercúrio o jornal mais oposicionista do Alende né após o golpe o Brasil também vai atuar tá primeiro o Brasil vai enviar um pacote de 1.2 bilhões de dólares em valores atuais pro Pinochet rapidamente assim tá ó toma esse dinheiro envio de mantimentos por aviões venda de armamentos inclusive créditos né pra compra desses armamentos treinamento de agentes da repressão e apoio ao Chile em instituições internacionais além disso atuou conjuntamente com agentes da inteligência brasileira né com forças armadas do Chile inclusive o que esses documentos nos mostram é que houveram indivíduos militares brasileiros e indivíduos que estavam brasileiros que estavam dentro do estádio nacional de Chile tá quando das sorturas das mortes lá dentro é o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a junta militar segundo Pinochet ainda estávamos disparando quando chegou o embaixador brasileiro e nos comunicou o reconhecimento antes mesmo né assim já reconhecemos vocês estamos prontos pra isso e a primeira viagem oficial de Pinochet foi justamente pro Brasil pra posse do Geisel tá em 1974 aqui eu coloquei uma frase do Roberto Simon esse que tem esse livro que eu falei pra vocês o Brasil contra a democracia onde ele diz a ditadura brasileira ajudou a golpear a mais longeva democracia de seu entorno geográfico e no lugar instalar um regime cuja sanguinolência e crueldade praticamente não tinham precedentes na América do Sul moderna parabéns Brasil aqui algumas alguns documentos tá que estão lá na National Security Archives né o Brasil conspirou com os Estados Unidos pra retirada do Alende o Brasil teve um papel na retirada do Alende enfim sugestões pra vocês tem muita coisa assim muito muito boa mesmo tá eu sugiro alguns documentários a Batalha do Chile é simplesmente genial são três documentários são três filmes né um foi lançado em 75 outro em 76 outro em 79 mas é de de gravações desde lá do início da Unidade Popular tá até o fim a deposição do Alende que é do Patrício Guzman Patrício Guzman também tem um documentário O Caso Pinochet que lançou em 2001 e tem também um documentário Salvador Alende de 2004 tá além disso sobre os Chicago Boys sobre o Milton Friedman e sobre a relação com o Chile eu recomendo o livro e o documentário da Naomi Klein de 2007 A Doutrina do Choque Sugestão de filme chileno extremamente forte que pra mim é um dos melhores filmes até hoje assim e que melhor retrata eu acho o que que foi aquele momento é Machuca tá recomendo muito até há pouco tempo atrás eu não eu não tinha acesso a ele quem conseguiu acesso pra mim foi a Elaine assim que conseguiu eu não sei como acesso pra mim porque ela também não tinha e daí eu baixei ele salvei ele e tal e agora eu vi que tá na Netflix né então aproveitem e sugestão né pra vocês conhecerem a música do Victor Hara vale muito a pena que coloquei uma parte do último poema dele antes de ser assassinado e eu deixei em espanhol mesmo tá não vou ler tudo mas é extremamente forte né ele escreve que espanto causa o rosto do fascismo e ele fala da morte ele fala de quantas vidas ali quantas mãos que estão ali sendo torturadas mortes aqui sequer podem produzir tá inclusive ele pergunta uma hora que mundo é esse que Deus criou né por fim o discurso uma parte do discurso da Lende antes dele se suicidar trabalhadores de minha pátria tenho fé no Chile e no seu destino superação outros homens este momento só pra quem faltou alguma coisa aqui este momento cinzento e amargo em que a traição pretende impor-se saibam que antes do que se pensa de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre pra construir uma sociedade melhor vivo o Chile vivo o povo vivo os trabalhadores essas são minhas últimas palavras e tenho a certeza de que meu sacrifício não será em vão tenho a certeza de que pelo menos será uma lição moral que castigará a pérfida a pérfida a covardia e a traição que aí cinquenta anos esse ano